O que a gente mais deve levar em consideração numa batida de vaneira na guitarra? As divisões rítmicas da levada? Os acordes mais utilizados? Vem discutir isso comigo! Buenas amigos! Antes de mais nada, eu peço a você que não é inscrito no meu canal que se inscreva, porque de acordo com a ferramenta que a gente tem de pesquisa aqui no YouTube, 65% das pessoas que assistem meus vídeos não são inscritas no canal, ok? Então se você está assistindo, gosta do vídeo, dá o seu like, não custa nada ir lá e se inscrever, é um estímulo para que a gente continue fazendo vídeos e trazendo material sobre guitarra e violão para vocês, ok? E não esqueça de deixar o seu like se você gostar do vídeo, não esqueça de compartilhar com seus amigos, não esqueça de ativar o sino das notificações e de me seguir também nas outras mídias sociais, no Facebook e no Instagram, ok? Então tá, vamos lá! Vamos ao que interessa! No vídeo de hoje, eu trouxe uma vaneira inteira tocada, simplesmente dei o play e toquei, livre e solto, ok? Simplesmente reagindo aos estímulos de harmonia e ritmo. Dessa forma, é a visão que eu tenho para fazer a levada de vaneira na guitarra. Claro, muitas pessoas consideram outras coisas. Presto muita atenção na bateria, na harmonia da gaita e principalmente na linha melódica, na voz do cantor, para não chocar intervalos, para não causar dissonâncias, ok? Então, basicamente é isso. Muitas pessoas levam outros conceitos para fazer a sua batida de vaneira, tá? A minha forma de pensar é assim. Eu não sigo uma regra à risca, deixo o feeling fluir. Claro, a gente tem que avaliar, às vezes, o contexto em que estamos inseridos, né? Não fazer uma coisa muito louca, né? Mas, basicamente, é isso aí que eu sigo. Tento me inserir no contexto harmônico e rítmico de forma que fique solto, com balanço, claro, né? Mas não tem uma regra, eu vou fazer assim, assado, não. Simplesmente eu reajo aos estímulos do momento, da música, ok? Então vamos lá, vamos ver o vídeo. Faça a sua avaliação. Sexta-feira é só me levar no fórum que eu vou. Sexta-feira é só me levar no fórum que eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou dançar. Me chama no fórum que eu vou. Manera, 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 manera. Só me levar no fórum que eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou dançar. Só me levar no fórum que eu vou. Manera, 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 manera. Manera, 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 manera. Manera, manera. Manera, manera, manera. Ela é uma sina baínada, ap conocida a sempre nos teus bons Ela é umại dramática de seu tempo, xa alguns luzes, teus eguns andar os rígates Tembalo no palco, eu vou , eu vou , eu vou dançar Tembalo no palco, eu vou , baera , baera , baera , baera Tembalo no palco, eu vou , eu vou , eu vou dançar Só no fonte Paralá, 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 paralá Só no fonte Paralá, 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 paralá Só no fonte Só no fonte Paralá, paralá, paralá Só no fonte Paralá, 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 paralá Paralá, paralá, paralá Paralá, paralá, paralá Paralá, 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 paralá